Grávida pode fazer força para evacuar no início da gravidez e no final da gestação? Será que não induz o parto? Bom, quero estar tirando essas dúvidas aqui nesse vídeo. Então antes, já conta aqui embaixo com seu like lindo e escreva nos comentários. Estou aqui! Olá, aqui é a Patrícia Moreira. Será que grávida pode fazer força para evacuar? Bom, fazer muita força para evacuar durante a gestação pode fazer mal, pois pode dar ali um pequeno sangramento e no final da gestação pode até ter ali um leve escape do líquido amniótico. Então a gestante deve evitar fazer muita força quando ir ao banheiro. Para evitar fazer muita força, siga esta orientação. Eleve os seus pés em um banquinho ou até mesmo uma bacia, Tipo assim, imitando a posição de ficar em côncaras. Dessa forma vai estar ajudando a você não precisar fazer tanta força. Usar o banquinho de côncaras vai deixar ali o seu colo mais aberto e relaxado. Vai estar facilitando também as contrações do reto anal e a saída para edificação. Tomar água em abundância vai estar amolecendo ali o bolo fecal, onde você não vai precisar fazer tanta força no momento de evacuar. Comer alimentos ricos em fibras como pipoca, cereais integrais vai estar ajudando também a produzir o bolo fecal de uma forma macia. Tomar vitamina de mamão e ameixa, tomar vitamina de mamão e laranja. Comer uma ameixa seca por dia é o suficiente para estar ativando e estimulando o seu intestino. E consumir alimentos com probióticos e lactobacilos vivos vai estar também estimulando o intestino. Então siga estas instruções para que você não venha colocar ali muita força no momento de evacuar. Fique tranquila que fazer força no momento de evacuar você não vai estourar a bolsa e nem eliminar o seu bebê aí do seu ventre. Mas você deve cuidar em fazer muita força, pois algumas mulheres relatam que tiveram um pequeno sangramento no início da gestação e mais para o final da gestação algumas mulheres relatam um pequeno escape do líquido amniótico. Isso pode acontecer devido ali uma rachadura no tampão mucoso. Mas fique tranquila que esse tampão mucoso ele se refaz para estar protegendo o seu bebê. Então mais uma vez eu reforço, siga essas orientações em sua alimentação, muita água, alimentos ricos em fibras, ameixa seca para estar até mesmo prevenindo o surgimento de hemorroidas. O intestino preso durante a gestação é muito natural devido ao aumento aí no corpo da mãe da progesterona onde vai deixar o intestino de uma forma mais lenta. Bom, espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo e eu conto aqui embaixo com seu like lindo porque agora eu vou dar uma olhadinha ali embaixo nos comentários. Um grande beijo no seu coração e eu te encontro no próximo vídeo.